Me amar e através das pendas do desprezo que a vida te apedrejou Bendito em você que estou no horizonte das promessas esquecidas Após as ondas se acalmarem as embarcações da minha verdade E das cinzas da mentira um groto de veracidade renasceu Porquanto neste sublime e inovidável momento Candeias de compreensões começam a se acender pelas ruas de suas veias E somente agora você percebe que se a tua vida não estivesse assim Hoje você estaria bem longe daqui Tudo foi simplesmente por amor Bendito você tinha que estar sozinha para voltar a valorizar os momentos E sozinhos nós conversávamos no seu quarto Que saudade das madrugadas em claro Quando a tua boca brilha e você relatava para mim os teus sonhos Eu te visitava no sozinho no volante do carro pelas ruas da cidade A roupa que você lavava na louça Bendito na tua cozinha eu estava com você Bendito Senhor a igreja está na comunhão agora Isso significa que sem você perceber Eu te levei para o desconhecido deserto solitário da alma A mulher a minha igreja com um par de asas voou para o deserto Para ser sustentada fora da vista da serpente Agora a serpente vai cair na vida de alguém que está aqui Bendito o feitiço que fizeram contra a tua casa A mulher que vai vir agora contra o feitiço Os tamborinhos começaram a tocar Vamos solenizar este reencontro memorável Da tua alma com a razão da felicidade do teu viver Quem tem glória, linguagem, verdor e poder Abre a tua boca porque este é o teu momento A tua casa não cai, você não para Você não desiste, você não peca Bendito Senhor as portas do inferno Bendito estão trancadas agora Tem um terremoto nas trevas e alegria no céu Com uma espada de ouro cruzou o universo agora E você vai ser capaz de ouvir neste deserto E você vai ser capaz de ouvir neste deserto